Gente, o frio já está aí, né? De manhã mesmo, chega a fazer 13, 14 graus por aqui, tem que estar bem aquecido. Muita gente precisa de roupas quentinhas, de cobertores também durante essas noites que já estão mais frias. Por isso a gente está pedindo mesmo, tá? Junto com você, a participação da nossa campanha do agasalho da NDTV. As caixas de coleta tem tantas, olha, tem várias espalhadas em muitos pontos da cidade. Só ali, esperando a sua entrega, a sua doação. E assim que a sua doação chega, logo vai ser entregue para quem precisa. A gente não fica ali esperando depois, não. Tem a doação, já está o número suficiente, vamos levar para algum lugar. Tudo que é arrecadado vai para onde? Famílias carentes, faz a diferença na vida dessas pessoas para garantir um inverno mais quentinho. Olha só. Você é a peça que faltava. O tema da campanha do agasalho 2023 não é à toa. Nos últimos anos, mais de um milhão de peças foram arrecadadas. O número chama a atenção, só que a quantidade de pessoas que necessitam da doação não reduz. Se você não acredita, a gente te mostra. Viemos até a comunidade São João, no bairro Paranaguamirim, conhecer algumas famílias beneficiadas. A primeira parada é na casa da Solange, uma mãe desempregada que batalha para sustentar os filhos. Boa tarde, dona Solange. Tudo bem? Hoje eu vim conhecer a sua casa, então. Você vai mostrar para mim hoje, então? Ah, sim. Tudo bem. Eu mostro para vocês com o maior prazer, com gentileza. Vocês podem conhecer um pouco mais a minha casa. Eu sei que já faz alguns anos que você também participa da campanha. Eu sei que esses agasalhos são muito bem-vindos. Então, aqui é o espaço onde você mora. E junto com você moram quantas pessoas? Mora o Andrei, que é meu filho, que tem 17 anos. Mora o Christopher, que tem 15. Mora o Juan, que tem 12. E mora a Nath, que tem 9. E eu, com certeza, a mãe deles. E você é responsável por todos eles, só você, né? Sim, sim. Eu sou responsável por todos os meus filhos. Há quatro anos já, né? Eu sou separada, eu cuido deles. Não estou trabalhando, mas graças a Deus sempre tem uma pessoa que me ajuda, né? O seu Hamilton mesmo é um que sempre está no bairro me ajudando. O agasalho também, que ele manda para a comunidade, é muito bom, né? Que até hoje, graças a Deus, sempre me serviu e serve para muitas pessoas. E quando não serve, às vezes, para mim ou para o meu auxílio, eu ponho para frente também, né? Eu dou também, né? Eu não jogo fora, porque a gente nunca pode jogar, porque a gente tem que pensar lá na frente também, né? Para você ter ideia da simplicidade, no dia da gravação dessa reportagem, a Solange estava de aniversário. Segundo ela, só a nossa visita já foi um grande presente. Muitas vezes, quando a gente anda pelo centro da cidade ou em bairros mais próximos, nós não temos noção da vulnerabilidade social que há em Joinville. Só que quando a gente vai para os bairros mais afastados, em algumas comunidades em específico, nós encontramos várias histórias. Você acabou de acompanhar uma e, a partir de agora, a gente vai conhecer outra. A dona Angelina tem vários problemas de saúde e hoje vive com o dinheiro da pensão que recebe do INSS. O pouco que ganha, mal dá para pagar as contas e se alimentar. Mas o sorriso estampado no rosto não some apesar das adversidades. Eu vi que você já está bem agasalhada aqui, porque está inspirando, está preparada então para o frio, né? Sim, sim. É bom sempre ganhar um agasalhozinho, que a gente sempre pega ali, quando vem ali. E daí a gente não pega só para mim, eu pego para um parente. Algumas vezes, tem uma roupinha aí, tem. Daí o que eu pego ali, se serve para mim, serve. Se não, daí eu dou para um parente que precisa também, porque também são pobres. Aqui é a rotina da senhora um pouco. Aqui é o espaço onde a senhora passa a maior parte do tempo, eu imagino. É, só aqui dentro do meu barraquinho, aqui só. Porque eu quase já não consigo mais nem quase sair, né? Muitas vezes eu quero ir ali na igreja também, é meio difícil. Uma vez eu vou, eles me trazem de carro, porque daí fica difícil para mim vir, né? Vai aparecendo os problemas de saúde, né? Sim, sim. Então eu vou lá, porque eu também tenho muito problema de doença no corpo, né? A gente tem que acreditar naquele Deus lá, né? Que é Ele que dá força para nós e vamos seguir com Ele até a hora que Ele quiser. É bem provável que você já conhece o seu Hamilton citado lá no início da matéria pela Solange. Sinônimo de voluntariado, esse anjo da guarda da vida real está sempre em contato com quem precisa. São milhares de pessoas que estão sendo beneficiadas, né? Essas pessoas que foram passadas aqui hoje, que se viu ali, são duas famílias. Mas são milhares de famílias que estão sendo beneficiadas com essa campanha do agasalho. E esse ano promete. O frio está aí, já está batendo na porta, né? Então, a divulgação faz parte desse trabalho. E a nossa obra social, a nossa mão de obra também, né? Isso aí é importante. A TV divulga, a nossa mão de obra está aí junto, recolhemos, se mostra de onde vem e se mostra para onde vai. Isso é interessante, é importante. Bom, acho que depois de tudo que eu te mostrei hoje, deu para entender a importância da sua doação, né? Afinal, você é a peça que faltava. É essa imagem ali, gente, da nossa caixa, para você ajudar tantas famílias como essas que a gente ouviu. Não pensem na vulnerabilidade, apenas aquele que está na extrema. São famílias batalhadoras, são donas de casa, chefes do lar em que moram, mas que ali o dinheirinho é curto e faz falta. Então, essa peça aí, quando chega, ó, num momento como esse, em que elas são levadas, a gente ouviu ali, né? Quatro filhos e não, ela cuida para depois também passar adiante. Então, a corrente do bem só se forma mais. E o seu Hamilton, aquele coração que nós, nós aqui da NDTV, temos orgulho de ter você sempre lado a lado com a gente, viu, seu Hamilton? Então, tem uma caixa ali para onde você passar, é a sua doação.